Olha, meu amigo, hoje a cidade foi tomada por vários mototaxistas. Eles realizaram um protesto e eles querem uma definição, uma regulamentação que possa deixar que eles possam trabalhar como Moto Uber, Pop Uber, ou seja, Pop aplicativo, não é? Tem Pop, tem Uber, não é? E tem outros aplicativos. Aí vamos entender aí como é que ficou a situação. O Austin Lewis esteve lá na Câmara Municipal. É uma espécie de regulamentação, agora, na tela. Líder de mototaxistas se reuniram na manhã desta terça-feira em frente à Câmara Municipal de João Pessoa. O objetivo é fazer com que uma liminar que foi concedida pela justiça possa ser transformada em lei. Em reunião com a presença do vereador líder do governo Bruno Farias, eles recepcionaram uma comissão dos mototaxistas. Na reunião, ficou definido que eles terão uma meta a ser cumprida durante o recesso parlamentar. Nós vamos formar um grupo de trabalho com representantes do Poder Legislativo Municipal, com representantes da categoria e da prefeitura, para que a gente possa criar consensos. Essa é uma legislação complexa, que exige um debate mais aprofundado. E, portanto, a nossa proposta, que foi acatada pela categoria, é de juntos nós construirmos uma saída legislativa consensuada, a quatro mãos, que possa contemplar segurança jurídica para os trabalhadores, que possa dar segurança também aos usuários, e que seja, portanto, fruto desse entendimento entre todos os poderes e a sociedade civil. Na reunião, ficou definido que três integrantes da categoria irão participar deste grupo de trabalho, para fazer uma análise do projeto de lei que é de autoria de Milanes Neto. Na verdade, nós estamos regulamentando a lei federal. Existe uma lei de 97, diz João Pessoa, que proibiu o transporte, mas em 2018 veio a lei federal que passou a permitir o transporte de pessoas em motocicletas. Então, na verdade, a lei que nós tratamos agora é uma lei que regulamenta a lei federal, que coloca prazo mínimo de sete anos de utilização das motos, que tem a obrigatoriedade de seguro para o motoqueiro e para o passageiro. A gente botou fardamento para essas pessoas. A gente, na verdade, organizou um trabalho que já vem sendo realizado. Nós não estamos criando roda, nós estamos apenas deixando a roda andar com a tranquilidade necessária. Após a decisão do grupo que foi recebido pelos vereadores, ficou definido que a categoria irá sim participar, e que foi comunicada posteriormente aos demais integrantes da decisão que foi tomada nesta reunião na Câmara Municipal. O governo chamou a gente para dialogar, esperar um prazo desse recesso, para poder analisar e para esse projeto ser construído em quatro mãos. A proposta foi aceita pela gente, vamos falar com os demais companheiros, e porque aqui a gente nada mais, nada menos, está lutando pelo direito de a gente continuar trabalhando. Direito este que a gente está em eliminar, existe uma limina hoje que a gente pode trabalhar tranquilamente. Então, friso aqui ao trabalhador que usa, por exemplo, se você estiver regulamentado, estiver dentro do aplicativo, emplacado, cumprindo todas as regras de trânsito, você vai poder exercer sim, continuar exercendo o trabalho que estamos tratando com eliminar, certo? E aí nesse tempo o governo vai chamar a gente para dialogar, a gente construir junto e a gente poder aprovar esse projeto na Câmara e a gente conseguir trabalhar aqui na nossa capital. A gente aqui está tratando com pais e mães de família que querem continuar levando, até porque existem várias realidades após a pandemia. Então, tem muitos pais de família que dependem exclusivamente hoje dessa modalidade para levar o principal sustento. Tem gente que faz como renda extra, mas tem pais e mães de família que continuam hoje aqui tendo como renda principal esse sustento para levar para a sua casa. Ô pessoal, eu sou favorável, eu particularmente sou favorável. Então, parte da premissa, eu sou favorável. Agora, tem alguns itens a ser resolvido. Item 1, a questão desse seguro. Você sabe que em moto acontece muito acidente. Como é que faz? Vai ser obrigatório um seguro paralelo para o carona. 2, a questão do capacete. O capacete, todo mundo sabe que o capacete é individual, não é verdade? Então, quando 10 passageiros, serão 10 cabeças diferentes. Cada cabeça pode ter aí um problema, né? Então, como resolver? Existe uma touca que vende? Tem. Uma touca que deve... Essa touca é tipo assim, aquela touca de banho, que é descartável. Você entrega ao passageiro e o passageiro coloca, não é, para não ter contato. A sua cabeça com o corpo do capacete. O que é que pode ocasionar? Caspa, piolho. É verdade. O capacete é individual. Mas pode resolver. Com o quê? Com essa touca. Não é cara, não. Você compra de caixa, tal. Tem que ser assim. Não pode ser um capacete múltiplo para... Nessas condições, né? Porque moto é diferente de carro, né? Moto é diferente. Mas que eu sou favorável? Sou. Tem que dar um apoio a esse pessoal que está precisando trabalhar, mas com alguns quesitos, né? Porque você sabe, né? Carona, acidente em moto, é mais... Há uma probabilidade maior do que é carro, concreto? E o carro tem o quê? A lataria que protege a pessoa. Na moto não tem. Caiu, machuco os dois. Mas sou favorável, conto com o meu apoio, mas tem que ser resolvido. Viu aí que o próprio, um dos que estavam na reunião política disse, tem que resolver essa situação. Porque seguro, diferenciado, essa questão do capacete, não é? Como fazer, não é? Outra. Vamos ver. A moto, essas motos até 160 cilindrada em média, é 150 a 160 quilos. Pronto. Aí, uma pessoa como Vinícius Henrique, que já tem 135 quilos, com mais 60 do piloto da moto. E aí, como é que fica? Você está entendendo? Tudo tem que ser resolvido aí. Tem que se pensar em tudo, né? Não pode ser a toque de caixa, não. Na verdade, eu mesmo nunca posso dar carona a ninguém, porque uma moto pequena, ela já tem a capacidade quase do meu peso. Aí você diz, Vinícius, mas é besteira. Não. O amortecedor, ele começa a separar, por causa do peso. E isso, ele não vai funcionar de acordo com o que é. Dar estabilidade e amortecer o impacto na coluna. Mas sou favorável, sim. Então, conte logo. Mas tem que... Não pode ser a toque de caixa, não. Por isso que estão pensando, estão estudando, tá bom? Não pode ser a toque de caixa, não.